Aqui no município de Rolim de Moura, na quinta-feira, acontece mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. A gente vai conversar com a Gessiane Lobac, que é diretora aqui do Albert Seib, que vai falar um pouco pra gente sobre essa vacinação que vai acontecer aqui no município. Gessiane, amanhã a unidade também vai estar pronta para atender os idosos. Isso mesmo, Mário. Nós daremos continuidade ao processo de vacinação. Amanhã nós estaremos vacinando de 72 a 74 anos. Aqui na unidade Albert Seib e na unidade do Centro-Norte, nós estaríamos vacinando no período matutino, de 8 ao meio-dia. As demais unidades de Rolim de Moura e Nova Estrela estarão vacinando no período da manhã e no período da tarde. Amanhã será da mesma forma, o drive-thru? Isso, aqui na nossa unidade nós manteremos no modelo drive-thru, porque é mais acessível ao paciente, para nós também é mais fácil e a unidade continua os atendimentos, então, para evitar aglomeração dentro da unidade, a gente vai manter esse modelo drive-thru. A partir de que horas, Gessiane, os idosos já podem vir para cá? Amanhã nós estaremos vacinando a partir das 8 horas até o meio-dia. Porém, se aparecer alguém que não pôde vir de manhã e estiver no período da tarde, nós vamos vacinar também a partir das 2 horas. Só que o nosso horário de vacina aqui na nossa unidade vai ser de 8 ao meio-dia. Os nossos agentes de saúde, os nossos ACS, eles já têm um levantamento, já têm uma lista desses idosos que serão vacinados.